E pronto, estamos ao vivo para todo o planeta Terra. A gente pega aqui e compartilha. Boa noite, senhores ouvintes. E que legal a foto que aparece aqui. A Casa do Caminho. Compartilhar aí uma página. Casa do Caminho. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Boa noite, José Eurídio. As pessoas começam a chegar aqui. Opa. Ei, que besteira aqui. Ih, que parceiro. Peraí. Hoje tem até novidade aqui. A gente vai até cantar uma música antes. Porque normalmente a gente canta a música depois que a gente desliga, né, Denise? Isso. Então hoje eu vou dar essa colher de chá aqui. Manda lá para os meus amigos do Espiritismo com Kardec. Tá bom. Nós já temos aqui uns amigos, ó. Meu amigo Valmir, lá de Pernambuco, já está aqui. Meu querido Paulo Luiz. Pronto. Já compartilhei. Agora eu desligo esse negócio de internet aqui para não acabar com o meu. Enquanto não dá 19 horas, as pessoas estão chegando. Vou pedir aqui. Pablo, cole a música. Cortei tanto a unha, tá difícil. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor. É que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza, então, vier, busca a luz na oração. Revigora o teu cântico de fé. Boa noite, né? Boa noite, Olga. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Ver tão somente que a graça divina te acena, a renovação. É preciso compreender, que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena, a renovação. É preciso compreender, que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer. E o que Deus escrever será o melhor sempre se dá. E o que Deus escrever será. O que Deus escrever será o melhor sempre se dá. Eduardo Bahia, estou ouvindo eu chamando o Confia de musiquinha, acho que ele me mata. Essa música pode ser sempre a verdade. É, pode ser, hein? Quantos amigos estão chegando, né? É. Aqui, pessoal. Pô, eu ganhei um presente bacana aqui. Vou até mostrar aqui para o mundo o presente que eu ganhei. O meu amigo Maurício, que bota aqui e não fica escorregando, sacudindo, fazendo propaganda. Vamos lá, então, né? Fazer a nossa prece. Pai querido, é com muita alegria que te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite. Te agradecemos por cada reencontro, por esses irmãos tão queridos que aqui se encontram, pelos que estão a caminho, chegando ainda. Pela presença dos irmãos desencarnados, tanto da equipe do nosso querido Bernardo, que nos amparam durante todo o tempo, nos apoiam. Como os irmãos desencarnados que vieram aqui estudar conosco, que sejam todos muito bem-vindos. E que essa noite seja de proveito para todos nós, que possamos estar atentos às tuas boas inspirações, ao que os bons espíritos nos sugerem, nos inspiram. Fica conosco, Pai querido, agora e sempre. Bom, então, lembrando que hoje, hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está finalizando o capítulo 6. Lembrando que, na estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos você tem isso. Você tem, muitas vezes, uma passagem que é extraída do próprio Evangelho, com várias dissertações no Kardec sobre o tema, e depois o que ele chama de Instruções dos Espíritos. São comunicações que foram obtidas, a maioria delas, boa parte pelo menos, vem da Revista Espírita. São relacionadas ao tema. E o capítulo que a gente está estudando, que é o Consolador Prometido. Lembra? A gente fez aquele estudo sobre o jugo leve. E agora, o que é interessante, é que a parte de Instruções dos Espíritos, ela tem quatro comunicações e as quatro são do mesmo Espírito. E esse mesmo Espírito é um tema de uma certa polêmica, ou o que eu chamo, brincando de Endless Post, essas discussões de um grupo espírita, aquelas discussões sem fim, que não se chega à conclusão nenhuma. Porque é um tal de Espírito de verdade, ou Espírito da verdade, ou já ouvi Espírito de verdade, e todas as variações que você imaginar. No livro Obras Póstumas, do Kardec, quando ele começa a pegar a minha missão, ele descreve como foi o encontro com esse Espírito. Isso em 1856. Ainda nem tinha o livro dos Espíritos. A doutrina espírita estava começando a ser ainda formulada. E esse Espírito apareceu para ele, apareceu na casa dele, através de duas batidas. E, a princípio, foi tratado como um Espírito familiar, porque não se tinha, na época, a nomenclatura correta. Espíritos superiores, Espíritos superiores, depois, durante a Constituição do livro dos Espíritos. E ele não deu nome, só disse que me chame de Espírito verdade ou de verdade. Disse que, assim, que eu estou com você há muito tempo, que eu estarei junto. E eles combinam 15 minutos por mês para estarem juntinhos lá. Qual é a polêmica, gente? O que vocês acham que é a polêmica em torno desse Espírito de verdade? Quem seria o Espírito? Então, existem pessoas que defendem a tese de que é o próprio Jesus. Tem pessoas que estão certas disso, que não têm dúvida nenhuma. Existem pessoas que não têm dúvida nenhuma de que não é. Pessoas boas nas duas opiniões. Eu conheço gente estudiosa, gabaritada, que defende que sim, pessoas estudiosas que defendem que não. Existe aquela galera do pode ser, pode não ser. Eu aí já é opinião pessoal. Isso é muito importante quando a gente está fazendo uma exposição a alguma coisa, a gente abrir, ó, nesse trecho aqui, é opinião pessoal. Tomem como opinião pessoal. Eu entendo que existem muitos indícios nas próprias comunicações de que, de fato, seja Jesus. Existem estudos, por exemplo, do Cosme Massa, tem um estudo grande sobre isso, que ele coloca diversos, mas sempre serão indícios. Lembra quando eu falei sobre o julgo leve, que eu estava falando a diferença de opinião, um indício para um fato, uma afirmação? Para afirmar, tem que ser uma coisa completamente fechada. É igual aquela história, quem foi a encarnação de quem? Ah, você pode ter milhões de indícios de que fulano é a encarnação do personagem então. Mas, por mais que esses indícios sejam absurdamente coerentes, serão sempre indícios. Você nunca vai comprovar. Então, essa é uma das teses. E aí, voltando aqui ao capítulo, né? O nosso Espírito de Verdade, ele começa, ele tem quatro comunicações a respeito dessa questão do Cristo Consolador. E aí, vamos ver o que ele diz aqui, a gente vai vendo aos pouquinhos, parando e conversando e tal. Vocês também, eu agradeceria muito. Ele já começa assim, olha. Venho, como outrora, entre os filhos transviados, diz Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Então, lembrando, né, que o Espírito, sendo Jesus ou não, que comandou toda a ação espiritual na constituição da doutrina espírita, é o Espírito de Verdade. Então, qual é a grande missão dele aqui, né? Trazer a verdade e dissipar as trevas. Porque, lembrando, nossos conceitos sobre o que transcende a morte, eram sempre conceitos, palpites. Cada religião criou a sua tese. É o céu, o inferno, existem teses que você vai se juntar ao todo e por aí vai. E a proposta espírita é o quê? É trazer isso de forma clara. Não tem mais o que interpretar, o que inferir. Então, a doutrina espírita, ela começa em fatos. fatos, né, que são, é, que você não consegue, é, é, não consegue refutar, né? Então, ele diz, olha, o Espiritismo, olha só, como outrora a minha palavra, são mais deixos bem, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, e é que veio trazer para nós a noção de Deus bom? Jesus, é, 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 Kardec coloca Moisés como a primeira revelação que vem nos trazer a coisa do Deus único, né? E isso, trouxe uma noção de Deus adequada para aquela época. Era um Deus que a gente tinha que temer, era um Deus que protegia um povo, o Deus da minha nação. Muito tempo depois, veio Jesus, e o que que ele fez? Ajustou para nós o nosso conceito em relação a Deus, né? Porque, é tanto, quando se fala em Jesus, é tanto aspecto diferente para a gente analisar. São tantas coisas novas que ele trouxe, né? Então, uma das coisas que escandalizou muito foi essa universalização do amor de Deus. Olha, o Deus não é o Deus do nosso povo, não, ele é Deus de todo mundo, né? E tem várias parábolas sobre isso, na parábola do bom samaritano, né? Por aí vai. Olha, não tem esse negócio de povo escolhido, né? E mais, olha, não é um Deus para ser temido, é um Deus para ser amado, né? E aí, se você olha nas religiões tradicionais durante todo esse tempo, o conceito sobre Jesus começou a ser muito deturpado. Porque qual o conceito que nossos irmãos católicos têm a respeito de Jesus? Que ele é? Deus, né? É uma entidade à parte. Ele foi enviado, até hoje eu não consigo entender, com todo respeito, aquela coisa veio para tirar os nossos pecados, não sei o quê. Na verdade, quem é que tem que tirar os nossos pecados? Cada um de nós, né? Ele nos mostrou, olha, pessoal, é por aqui, né? Um monte de exemplos, todos voltados para o nosso dia a dia, mas nós temos sempre a liberdade de fazer as nossas escolhas. E o Espiritismo veio corrigir para nós essa noção sobre Jesus, né? Que é o Jesus humano. Olha, esse Espírito que veio aqui, né? Que é tão distante de nós do ponto de vista evolutivo, é o que nós vamos ser daqui a alguns bilhões de anos. Esse aqui é o conceito. Não é uma criatura à parte, não é favorecido em nada. Ele percorreu o mesmo caminho que nós estamos percorrendo, com as mesmas dificuldades, né? Só que, enquanto nós éramos, sei lá onde, as cavernas, a gente já estava bilhões e bilhões de anos na frente. E coloca, né? O Deus grande que faz germinem as plantas e se levantem as ondas, né? É um toque poético. E se você olha o discurso de Jesus, o discurso de Jesus era sempre poético e usava muitas metáforas da natureza, né? Sempre, né? Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Pior que são dicas assim que é difícil de você. Mas eu respeito quem pensa diferente. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu pai, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então, o que seria esse caminho reto e largo que conduz ao reino do meu pai? Oi? Não, o raminho... Se desviaram do caminho reto e largo. Olha que interessante, que ele fala que é reto e largo. Não fala que é estreito e apertadinho, não. Apesar daquele conceito da porta estreita, da porta larga, que ele fala, olha, os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo. Parece aquelas highways lá da Alemanha. Você tem sete, oito, mas a gente escolhe... Escolhe fazer, querer tentar pegar os atalhos, né? Aí vai. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não estão mais no corpo. aclamar, orar e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida a prova escolhida durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como cedo. Isso, às vezes, eu toco umas discussões porque nenhum momento Jesus pediu para ser homenageado. Já viu alguma vez? Olha, vocês vão ter que se reunir, cantar música para mim, vou ter que fazer hinos no meu nome. Nenhum momento você vê isso. O que ele pede o tempo inteiro? Qual a melhor forma de homenagear Jesus? Exatamente, né? É o que ele pede. Olha, ajudem-se uns aos outros. Esse é o caminho. Não se preocupe comigo, não. Eu estou feliz, eu estou de boa aqui onde eu estou. Eu não estou... Tudo bem, vou ficar feliz. Legal, fez uma música para mim, bonita música, agradeço, mas se você for ali abraçar aquele seu amigo que está chorando ali no canto, perguntar se ele está se sentindo bem ou não, eu vou ficar muito mais feliz. Então, ele coloca isso aqui, né? Porque, com o tempo, nós, pela nossa própria infantilidade, que ainda existe, né? Nós somos nós. A gente, quando tem 11 anos de idade, já se acha... Filho adolescente já acha que é adulto e por aí vai, né? Então, a gente não sabe qual é a nossa idade espiritual fazendo essa analogia. Mas, lá atrás, a primeira coisa que a gente faz, você tem uma mensagem, isso só foi motivo de discussão aqui, Jesus não criou uma nova religião, é criar uma religião e começar a colocar um monte de coisa nela, né? E dentro dessa... E a gente... Aí, quando começa a criar as religiões, a gente começa a criar as separações. Começa os istas, um monte de istas, né? Como a gente tem no próprio movimento espírita, tem um monte de istas hoje, né? E aí, quando você vai olhar, se entre as religiões diferentes existem... Uma vez eu ouviu alguém falar que 90, 95% de convergência, imagine entre os próprios espíritas. Às vezes, o pessoal fica brigando, porque pensa diferente, que o espírito tal é isso, é aquilo. Um idolatro, o outro mete o pau. Cara, não entende que isso está se tratando de seres humanos. Então, aqui ele traz a proposta da doutrina espírita, que é totalmente aderente à proposta de Jesus. Só que a doutrina espírita traz como novidade, vamos dizer assim, que essa integração, que essa solidariedade, ela existe não só entre o lado de cada plateia, vamos dizer assim, o lado desencarnado, mas entre vivos e mortos o tempo todo. E isso coloca... É uma noção que a gente não tinha. Se tinha uma impressão antes que para falar com os mortos ou sentir a presença deles tinha que ser um momento especial. E aí, o que os espíritos dizem para Kardec no livro dos espíritos? Sobre a influência dos espíritos, que a gente estudou aqui. Muito maior do que imaginais, na verdade, são eles que vos dirijam. Lógico que é uma força de expressão. Dizendo o seguinte, olha, o mundo espiritual e o mundo material, as pessoas estão em contato o tempo inteiro. Olha que legal. E o que é bacana é que o Kardec, quando faz o livro dos médiuns, por exemplo, ele desmistifica esse negócio. Olha, isso é uma lei natural. Então, os espíritos que estão à nossa volta estão se comunicando conosco o tempo inteiro. Então, por exemplo, o Kardec tinha uma época que ele queria, porque queria evocar o Sócrates. não sei o que ele ia perguntar para o Sócrates, mas ele queria e não conseguia. Até que um dia o São Luís falou para ele, olha, eu te falo uma coisa, o Sócrates já veio, já respondeu, você já ouviu a resposta dele, já está tocando para frente. O que era a pergunta, o que era a resposta, eu não sei. Então, quantas e quantas perguntas a gente faz o dia inteiro sobre as nossas vidas e tal, que elas são respondidas e a gente não percebe. Então, o que era a doutrina espírita, a doutrina espírita não inventou a mediunidade, não inventou a reencarnação, não inventou a comunicação, mas ela estabeleceu uma metodologia e tratou isso com uma naturalidade que talvez pouca gente tivesse uma forma. E mais, se estudou a fundo isso como objeto de ciência, com todos os cuidados que são necessários. Por aí vai, gente, são quatro comunicações, eu estou terminando o primeiro parágrafo do primeiro. Não, o segundo parágrafo. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos filhos perdidos ao regaço de vosso pai. É o que ele diz aqui. Ele coloca a doutrina espírita para nós como uma dádiva. E tem, né? Você, cara, olha o que você tem na sua mão. Olha as informações que você dispõe. O que você faz com isso? O que você muda nas suas decisões com relação a isso? Como é que você lida com as suas dificuldades? Tudo isso, à medida que a gente estuda e traz para o próprio coração os conceitos que a doutrina espírita nos coloca à disposição, a vida vai se tornando muito mais leve. A gente fica que nem o jacaré lá com a televisão. Pega com a mão só. E aí uma frase famosa. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Muita gente despreza o instruí-vos por ser o segundo. E nós, que somos vasco caindo, sabemos que tem que dê importância para o segundo, não é, Macoré? Segundo é importante. Porque não deixa de ser o mandamento. Ah, não, ali manda a vair os primeiros e tal. E aí não se preocupa em se instruir. E aí você não vai ter desculpa no momento que você desencarna com a própria consciência ali te dizendo, olha só o que você fez ali. Ninguém vai dizer para você, não vai ter aquele livrão do São Pedro, vai ser você mesmo. Ah, mas eu não sabia. Não, não sabia porque eu não queria. É, né? Agora, o amai-vos é muito importante, né? Como eu estava dizendo, às vezes, eu estava até antes do estudo, falava sobre uma determinada pessoa, personagem. Você pode discordar da pessoa diametralmente com conceitos doutrinários, mas você não precisa ser inimigo da pessoa. Você não precisa, né, desfazer da pessoa, você não precisa... É, ser grosseiro ou inferir alguma coisa sobre o caráter dela pelo fato dela pensar diferente de você. E nas nossas, o grande problema é como nós lidamos com o contraditório. E assim, quem me conhece, participa de alguns grupos, o Roberto está ouvindo aqui, você sabe, né, Roberto? Às vezes você coloca algumas posições fora do senso comum, muita gente se incomoda, se incomoda, se dói, e não chega a ofender, mas, sabe, te... Não, não quer... E quando a gente entra numa discussão sobre qualquer coisa que seja, o objetivo tem que ser o quê? Chegar ao senso comum. Normalmente, quando eu vou discutir alguma coisa com o Marco Aurelio, eu não vou, eu vou provar que eu estou certo, que você está errado. E em nenhum momento eu vou ouvir o que ele tem para me dizer. Eu penso assim. Ah, não. Se eu penso assim, é porque o certo é assim. Não é assim que a gente acha? É. Não, peraí, você acha que não é? Por que você acha que não é? Aí, enquanto ele está explicando o porquê não é, eu já estou pensando na resposta porque, no final, eu tenho que vencer uma batalha. A gente transforma, às vezes, discordâncias em batalhas. Eu tenho que provar que... É muito raro, né, você estar discutindo alguma coisa e chegar no final, rapaz, você tinha razão. Eu nunca tinha pensado nesse detalhe. O Rubem Alves tem um artigo muito bacana. Escutatória. É, a arte da escutatória. A gente faz muito curso de oratória, mas não faz o de escutatória. E entre os espíritas, eu percebo muito isso, né? Eu participo de alguns grupos e tal. E as pessoas, às vezes, começam a brigar por causa de outro lado. Você bota essa discussão no Facebook lá, Jesus Espírito da Venda, que após os caras estão se xingando, estão se ofendendo. Sabe? E por causa, às vezes, de bobagem, né? Ou aquele negócio, o pessoal se afastou, fulano se afastou do centro. Era do centro, aí o cara virou evangélico. Aí você não vai mais na casa dele, ainda mais amigo dele. Enquanto a proposta espírita é da fraternidade absoluta. Será que esses que eu ouvi uma discordância são realmente espíritas? São. Eu não acredito. Porque a discordância faz parte do que a gente tem na vida. Mas às vezes... A parte da crítica é que a gente cresce. E não necessariamente as críticas são todas ruins. Com certeza. Então, dentro desse parâmetro que você está falando, nas discussões, já o termo discussão hoje, quando a gente fala discussão, a gente já imagina... Já remete a gritaria, a briga, né? Exatamente. A conflito. Não um compartilhamento de ideias ou troca de ideias. Aham. E aí, se esses elementos partem para isso, com a discordância, ou discordância do pensamento de outros, meu amigo, para mim, eu questiono se eles são realmente espíritas. Ah, sim. Vocês estão apresentando minha posição. Sim, sim. Entendeu? Já que está passando... Eu não me avoro a dizer assim que a pessoa depende de frente de mim. Não, então você não... Agora, o que é que eu observo? Hoje, no movimento espírita, a gente tem, assim, uma zona de conforto. Se você transitar dentro dela, você fica bem com todo mundo. Entendeu? Agora, se você questiona o palestrante tal, o espírito tal, olha, o livro aí que ele está colocando, vai ter gente que vai lidar numa boa, vai ter gente que vai se doer, que vai mexer com a fé das pessoas. Você vai mexer... Sabe, as pessoas, quando você mexe com determinadas coisas, as pessoas, às vezes, sem perceber a gente de forma agressiva, não concordar, tudo bem. Sim. Não concordar. Isso aí, com não concordar, passar para a agressão verbal, de pessoa que não sei quem, você está errado, tal, aí já é diferente. É verdade. Eu devo ter muito obsessor. Pelo que falam para mim, eu devo ter uns mil obsessores em volta de mim. Porque para algumas pessoas, fica como se fosse um sacrilegio. Você não pode falar de irmã. Você não pode falar de ser... Sim, e você não entende o seguinte, o fato de você discordar do que o Espírito escreveu, não quer dizer que você esteja ofendendo o Espírito, e muito menos o médium. E aí você pega lá, o determinado Espírito escreveu isso aqui, olha, isso aqui é um dado que historiograficamente está errado. Ah, mas quem é você? Faça você o que o médium fez. Cuide de não sei quantas... Gente, eu não estou falando que o médium é malvadão, nem nada disso. Mas olha, uma vez que a pessoa publicou, publicou, está sujeito a crítica. Então você não publica, se você não quer, mas só publica não, não é o momento que você fala publicamente. Uma questão interessante, por exemplo, o Obras Póstumas, do Kardec, é uma obra controversa. Se você vai no IPAC, que eu sempre recuo, não tem Obras Póstumas. E uma vez o Cosme me falou, por quê? O que está ali, os artigos, são artigos que o Kardec não publicou. Por isso o Póstumas, olha, o pessoal encontrou esses escritos. Então você não pode brigar com o Kardec por um negócio que ele escreveu e não publicou. Ele escreveu e de repente achou, pô, eu publiquei bobagem, botou na gaveta. O Obras Póstumas tem uma parte muito legal, que eu falo da parte histórica, vamos dizer assim, das comunicações, da intimidade, do Kardec, isso é muito interessante. Mas os artigos, você tem que ler, olha, ele não publicou isso. e um dos mais, um dos mais, é, gente, controversos, o pessoal cai de pau, por isso, chama Kardec de racista, e que ele fala sobre, gente, teoria da beleza, se não me engano. E ali o pessoal acusa, mas ele não publicou aquilo. Agora, quando você publica, você vende o livro, as pessoas têm todo o direito de dizer, olha, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, não quer dizer que você esteja ofendendo. Ou então, eu vou ter que fazer o seguinte, olha, eu ajudo tantas instituições, então eu tenho tanto por cento de chance, de oportunidade de dizer, né, tem nada a ver, tem que ficar fazendo currículo de caridade agora, para poder expressar a minha opinião sobre o livro. Mas as pessoas atacam logo assim, né, e aliás, inclusive, existe um capítulo do Evangelho que diz o quê? Não saiba a vossa mão direita quem faz a esquerda. Se eu começar a anunciar currículo de caridade, é que eu não estudei esse capítulo, né, porque o bem que eu faço é um problema meu com Deus. não tem que ficar usando como carteirada para poder dizer, não, eu posso, então, é muito difícil. Isso acontece, né, os espíritos acabam brigando. Nós estávamos conversando aqui sobre o, né, o palestrante lá da semana passada que sofreu perseguições dentro do movimento espírita, porque ele fala coisas que as pessoas não querem ouvir. mas ninguém chega para ele e diz, olha, você, eu discordo de você disso, não, o pessoal vai no, ó, chama ele não, né, meu nome deve estar em alguns, não chama ele não, em alguns lugares. Morrendo, nem dormindo de noite. Na boca do santo. É, estou nem dormindo. Mas vamos lá. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Observa o que ele coloca aqui. Então, você tem uma proposta inicial de Jesus lá atrás que a gente, né, se perdeu muito com o tempo. E aí se criou a religião cristã, né, se institucionalizou, se domesticou e se adequou de acordo com os interesses dominantes na época e se criou um um cristianismo, como ele coloca. Olha, são de origem humana e olha o que ele coloca, ele usa o termo se enraizaram. Quando você fala enraizar, é o quê, né? Você chegar e criar raiz. Então, a gente tem que estar muito atento a cada detalhe dessas palavras. Eis que do além túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Observa também que a proposta espírita não é combater nenhuma religião, nenhuma crença, pelo contrário. Quem é que Kardec sempre colocou como o grande inimigo do espiritismo? O grande adversário? O materialismo. O materialismo. Muito bem, né? Ele se opõe ao materialismo. Apesar, né, mesmo tendo sido a igreja católica que mais bateu na época, que mais perseguiu, nenhuma vez, embora do ponto de vista teórico, o Kardec tivesse colocado muitas crenças católicas em xeque, mas os materialistas mesmo não se esquentaram tanta cabeça, não. Então, a proposta, ele coloca aqui, sede os vencedores da impiedade. É essa que precisa ser combatida. Quando ele fala em impiedade, ele está abrangendo todas as características nossas equivocadas, né? Essa foi uma comunicação em 1860. Não tinha nem o livro dos médios, né? Depois tem uma outra de 61, que ele diz, olha, venham instruir e consolar os pobres deserdados. Instruir e consolar os pobres deserdados. E aí eu lembro também, uma outra característica importante, da doutrina espírita, pelo menos que ela, a proposta inicial do Kardec se esforçava, e a gente percebe o esforço nisso, é o de democratizar ao máximo essas informações, né? Instruir, olha, não é mais uma doutrina para iniciados, né? Não são noções que devem ficar com mentes privilegiadas. Qual é a proposta? Se você estudou mais, você tem a obrigação de quê? De divulgar mais. E se você, no caso Kardec, que era um educador, que participou da organização do projeto educacional de Paris, esteve à frente disso, ele não ia se preocupar em fazer com que a mensagem espírita chegasse para todos? E alguns falam, não, Kardec é difícil. Aqui mesmo, às vezes, quando fala, porque o tradutor, às vezes, vai e bota uma mesócrise, mas se você vai olhar, eu não entendo nada em francês, mas os textos em francês são simples. Então, você tem, por exemplo, o espiritismo na sua expressão mais simples, você tem o principiante espírita, você não encontra esses livros, infelizmente. Então, é muito difícil você encontrar esses livros, porque se você tem esses livros em todos os centros espírita, a pessoa que chega com menos instrução, com mais dificuldade de dia, ou mesmo pouco tempo, você minimamente vai ter as noções básicas do que é o espiritismo. O próprio que é o espiritismo tem essa proposta. Mas a pessoa sai empurrando o romance bem de um único para cima das pessoas. E, às vezes, traz um monte de confusão na cabeça dela. E diz, olha, venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, que é interessante isso, por conta a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Isso é uma coisa importante que a doutrina espírita trouxe para nós. O entendimento da finalidade das dificuldades que a gente passa. Entender que essas dificuldades têm uma finalidade mesmo, educacional. Quando você entende isso, você entende todos os processos de encarnação, você vai sofrer? De certa forma, a dor dói. Como ele diz aqui, chora, pode chorar. Você vai sofrer uma grande decepção com alguém, sei lá, tantas dores que a gente pode sofrer. Ele diz, olha, que chorem, mas que esperem que uma coisa é você chorar, você sofrer, outra coisa é você se desesperar. os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Então, nesses momentos que a gente passa, e todos nós passamos os momentos mais difíceis, de muita dor, seja que nível for, a gente tem em mente isso, de que tem alguém ao nosso lado, é sempre muito bom, não é? De que tem alguém dando um colo espiritual. Exatamente. Eu me lembro, tem uma tia que desencarnou em 1992, ela estava muito doente, e uma vez o espírito falou com ela que sempre que ela se sentisse assim, que ela botasse para ouvir aquela música do James Taylor. Na verdade, era a música da Carole King, o You've Got A Friend. Olha, ouve essa música, sempre que você ouvir, você vai lembrar que eu estou do seu lar. Inclusive, eu cantei essa música no enterro dela. É, né? É bem interessante, né? E é legal, porque você não está cantando um louvor, não está cantando música. Não, olha só, ouve isso aqui, você tem um amigo. E a gente tem essa noção que pior que a gente seja, vai ter alguém que incansavelmente vai estar ao nosso lado. E diz, olha, obreiros, traçai o vosso sulco, né? Ou seja, nos convidando, olha, tem trabalho pela frente para todo mundo, né? Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, olha que interessante, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Por que a gente fala tanto aqui na questão da vigilância do pensamento, né? Porque a proposta dos bons espíritos de nos apoiar e nos ajudar, ela é constante. Aqui é 7 por 24. Não tem, não tem horário de... Agora, normalmente, nós deixamos os nossos pensamentos pela nossa própria condição, né? E aí deixamos de perceber essa, essa, essa ação de amparo. E não é um amparo que deixa de existir, mas a gente se descola. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso pai e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de dentro de todos vós será talvez o mais resplandecente. um comentário sobre isso estou falando demais esse pedacinho aqui e é isso Bruno vamos estar quietinho ali tudo bem Bruno está na escuta tarde beleza ele fala quando soar a hora do repouso que para a gente é o nosso grande medo da vida os nossos se pegar nossas maiores aflições elas estão todas relacionadas à sobrevivência por isso os espíritos desencarnados já poupam muito sofrimento já morreram mesmo essas angústias eles não tem mais e a trama da vida se você escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem quando a gente fecha o olho o que que acontece fica escuro e o que que ele diz aqui se fecharem para a luz sentireis que surgem vós e germina a preciosa semente na verdade você passa a enxergar uma outra luz e aí você vai lidar lidar com a guarda vai olhar para você e eu tive essa oportunidade aqui o que que eu fiz normalmente vai ter alguém conversando com você e aí fui bem bom você tem tempo vamos lá mas sempre de uma forma amorosa não é um ninguém vai te apontar o dedo mas vai te mostrar olha você teve essa oportunidade aqui de se reconciliar com o fulano está vendo esse fulano aqui olha lá atrás a sua história com ele olha o que que você já aprontou com ele olha o que que já aprontou com você vocês podiam estar amigos agora na hora que você teve a oportunidade de ajudar ele e virar esse jogo você preferiu em nome do seu orgulho fazer isso vou ter que voltar junto de novo para resolver esse negócio e por aí vai são tantas nuances na nossa vida tantas coisas e olha outra frase que também é bem característica em verdade vos digo os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus de novo ele fala essa rede de solidariedade é que é a proposta mais importante instruir-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana então de novo a recomendação que ele dá aqui instruir-vos na preciosa doutrina a gente pensa por que eu devo estudar doutrina espírita estudar Kardec para poder chegar fazer palestra para só dizer que eu sou inteligente não porque quanto melhor a gente conhecer a doutrina espírita mais força a gente vai ter para lidar com as dificuldades mais força a gente vai ter para tomar as decisões corretas porque à medida que a gente vai conhecendo melhor esse processo todo a nossa fé raciocinada que nos deixa mais dúvidas porque aquele negócio você tem a oportunidade de ser corrompido você, poxa fazer isso aqui para ganhar mil reais sujar meu nome aí se for um milhão um milhão um milhão você já atenta a sância se for dez milhões é uma piada assim então a nossa se a nossa fé é robusta o suficiente não existe preço não existe preço para você tregiversar essa palavra ficou bonita tregiversar anotou? perdeu agora acabei de falar uma palavra linda aqui tregiversar isso então isso não tem você não vai ter um milhão dez milhões porque você tem plena consciência do que deve ser feito e aí vai ser uma coisa a menos para você se arrepender depois assim como o vento varre a poeira que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo que são não raro muito miseráveis por quanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas quantas vezes já falou sobre isso aqui né da prova da riqueza do poder que é uma prova dificil eu estava até pensando sobre isso hoje às vezes você critica uma atitude de alguém eu fico pensando como é que eu posso afirmar que eu não faria o que ele fez se eu não vivo a vida que ele vive eu só posso dizer olha o fulano errou fazendo isso se na mesma situação com o mesmo histórico as mesmas circunstâncias eu tivesse que tomar a decisão e não tomasse aquela decisão então são provas para a nossa visão curta é lógico que é muito melhor você ser rico do que prova nenhum de nós aqui vai ninguém vai ficar estudando de noite fazendo faculdade não sei o que lá porque eu quero todo mundo quer isso faz parte da nossa necessidade evolutiva estudar batalhar se não o espiritismo em nenhum momento faz como se chama coisa da pobreza apologia da pobreza isso é normal se você o fato de você lutar desenvolver a inteligência o seu trabalho de forma honesta e digna nenhum problema agora se prepare que quando você lida com isso você tem uma série de tentações que você pode escorregar e cair e muita gente escorrega a gente vê muito com o artista popstar quantos e quantos jogador de futebol também o camarada da noite pro dia ele fica milionário a pessoa pira começa a fazer um monte de besteira principalmente músicos famosos viram esse popstar o cara acaba se drogando muitos suicidam se destroem porque não estão preparados para lidar com aquilo tudo que envolve aquele sucesso que para o mundo é o sucesso e às vezes a pessoa fracassa estou convosco e o meu apóstolo vos instrui bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida que nós somos a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila ou seja modeleis vós mesmos não tem como terceirizar isso gente não tem como terceirizar nossa evolução quem vai ter que modelar esse buraquinho aqui somos é cada um de nós ah estou sozinho não nós estamos encarnados aqui juntos justamente para um ajudar o outro mas não tem como ninguém fazer o meu dever de casa a fim de seres os artífices da vossa imortalidade 42 não vai dar tempo não vírgula vai dar tempo e aí tem outra comunicação também de 1861 essa em Bordeaux as outras foram em Paris onde o Espírito de Verdade novamente volta e diz sou o grande médico das almas e venho trazermos o remédio que vos há de curar está se referindo às curas das doenças da alma os fracos os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos venho salvá-los vamos ver mais aqui vinde pois a mim vós que sofreis e vos achais oprimidos e sereis aliviados e consolados não busqueis aliuris aliuris é bonito no outro lugar a força e a consolação pois que o mundo é impotente para dá-las então assim o sofrimento cada vez mais você vê imagina na França naquela época você tinha aquela aristocracia poucos é lá eu não fui eu nem quis ir naquele tal palácio de Versalhes a Andrea foi e ficou incomodada é um negócio o cara não sabe o que faz com dinheiro aquele ouro para tudo é de ouro deve ser lindo mas sabe eu fiquei com preguiça de ir mas assim você imagina o seguinte é um camarada que não sabe o que faz com dinheiro e você tem lá aquela população imensa vivendo de uma forma extremamente miserável então é um negócio extremamente complicado e esses ele diz olha qualquer um de nós que sofre seja as dores físicas seja as privações do ponto de vista financeiro se você busca essa consolação em alguma coisa aqui na terra você não tem nada para si por isso que lá atrás o que Jesus já dizia está repetindo aqui nas bem-aventuranças bem-aventurados os aflitos bem-aventurados os que choram os que sofrem injustiça se não existisse essa noção da vida futura isso era um papo para mandar internar Jesus esse cara é maluco maluco né como é que esse cara fala isso um negócio desse aqui do jeito que eu vivendo a vida que eu vivo bem-aventurado nada cara bem-aventurado é um maluco outro lá que está comendo do bom e do melhor na casa na tenda dele lá bacana eu sou bem-aventurado mas quando a gente tem a noção do que a gente é muito mais do que essa esse episódio da nossa existência aí a coisa muda de figura e diz olha quem está chorando agora né se souber viver isso aqui é um período muito curto diante do que você tem pela frente se você se transformar moralmente Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do espiritismo escutaio olha que aqui ainda estava começando só tinha o livro dos espíritos extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade a mentira o erro e a incredulidade são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais isso é uma coisa que eu acho interessante Jesus sempre usou termos fortes né palavras fortes para impressionar como usa aqui né que no futuro humildes e submissos ao criador pratiqueis a sua lei divina amai e orai sede dóceis aos espíritos do senhor invocai do fundo dos nossos corações essa já é uma mensagem mais dirigida para os de consolação mesmo aos sofredores né e para fechar o capítulo aí já é uma comunicação no 1863 nessa época então a gente já tinha ainda não tinha o evangelho segundo o espiritismo já tinha revista espírita já tinha o livro dos médiuns né que diz olha Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem pedem né então toda aflição na qual a gente pedir a ajuda dos bons espíritos a gente vai receber essa ajuda ele não diz olha eu só dou essa força se fizer três gols no Fantástico sei o que não é ó você pediu ajuda para ter força para ter resignação né como é que ele fala bater na porta e ela se abrirá porque esse movimento de pedir parece que não o movimento de pedir é um exercício de humildade então às vezes o pessoal critica muito assim quando fala da prece ah porque você eu não faço não peço nada na prece eu só agradeço porque não pedir eu falo por mim não pedir é uma demonstração de orgulho é dizer que você não precisa de nada então quando você se movimenta ó me ajuda quando você pede ajuda é que você não está dando conta sozinho né e aí a gente percebe nenhum de nós aqui é capaz de dar conta sozinho dos seus problemas né então quando você faz esse movimento e pede ajuda você está exercitando a sua humildade seu poder cobre a terra e por toda parte junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo observa né que a gente fala da prece muito bem muitas vezes é importante a prece no sentido da gente se resgou Jesus fazia isso né de vez em quando eles davam tempo lá com aquelas malas lá que deviam perturbar a paciência dele de vez em quando ele devia subir o monte lá e dar um tempo para orar né não podia ser fácil não né só que ele coloca isso o trabalho no bem é uma prece contínua o desejar o bem ao próximo qualquer situação você está passando na rua o camarada está do outro lado com o pneu furado você não dá para consertar a pena do cara mas você pode naquele momento mandar um bom pensamento a ele pedir né pedir a Deus alguns espíritos que possam lá pelo menos evitar que alguma coisa pior aconteça é você exercitar a solidariedade e a gente exercita com as menores coisas pequenos detalhes da vida que fazem que constroem as grandes transformações de caráter não são aqueles momentos que você salva a vida de não sei quantos momentos de heroísmo cada um de nós tem chance de ter na vida desse assim poucos né agora essas pequenas atitudes essas pequenas se importar com a dor do seu próximo isso todos nós temos oportunidade de exercitar o tempo inteiro possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade e em vez de clamarem contra suas dores contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha ou seja uma proposta espírita é uma proposta de compreensão compreender quando você compreende de fato a gente não sabe o quanto a gente já compreende a gente está se esforçando para compreender um pouco você não vai reclamar da vida porque eles chamam muito usam muito o termo murmurar os espíritos o tal do murmúrio aquele enenhe chato porque isso acontece comigo só porque eu fiz churrasco no fim de semana choveu então tomai pois por divisa essas duas palavras devotamento e abnegação e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem então como é que a gente pode exercitar a abnegação ninguém entendeu não pode exercitar o nosso dia a dia pode pois é em que situações a gente vai ser abnegado o que é ser abnegado você sabe que ele abre mão muitas vezes do interesse próprio né pro interesse do próximo né de todos entendendo que a felicidade do todo acaba refletindo na própria felicidade quando o cara trabalha com a abnegação né com dedicação como o Marco colocou ali você se doa naquilo que você está fazendo o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito sentimento do dever cumprido a gente tem que pensar olhar nossas vidas né hoje será que eu vou desencarnar hoje vou sair daqui caiu um meteoro isso é no meu carro será que eu vou estar com esse sentimento do dever cumprido acho que é bom a gente estar sempre atento pra isso sem neura sem neura sem se desesperar mas olha com isso aqui eu ainda não estou que legal não e é legal a gente estar sempre estabelecendo metas né eu gosto de começar muito sobre isso quando eu falo em final de ano é por exemplo se você tem uma empresa que vende picolé você vende lá 10 mil reais por mês não eu quero na minha meta no próximo ano agora vender 10 milhões por mês o que você vai ganhar uma frustra frustração você não vai vender de vai passar só se acontecer um milagre mas você pode fazer o seguinte olha 10 mil eu acho que eu consigo chegar em 10.100 10.500 se o que eu preciso fazer para chegar a 10.500 se eu mudar essa forma de trabalhar se eu investir nisso naquilo e cria objetivos que você consiga alcançar e que você consiga fazer como chegar lá e a gente pode trabalhar isso nas nossas questões morais o que eu sei que eu acho que eu ando por exemplo eu não sei paciência com as pessoas tem paciência para a gente falando muito para a gente não sei o que isso é um problema meu o que eu preciso fazer e as vezes você pode até focar em pessoas específicas não eu não tenho muita paciência com as pessoas mas com aquela pessoa eu não consigo nem ouvir a voz dela então você vai trabalhar olha eu quero daqui a 3 meses estar batendo papo com ela sem me irritar o que eu preciso fazer olha rapaz mas a televisão tem um botão chamado seletor de canais depois eu te mostro eu dei um livro no Faustão domingo na casa da minha mãe botei o Alan Filho cantando mas a gente não tem muito acesso ao Faustão mas pessoas da sua família as vezes que te irritam eu gosto de dar um exemplo meu eu sempre hoje em dia não hoje em dia eu sou uma pessoa séria mas antigamente eu era muito brincalhão eu fazia muita trocadilha o tempo inteiro você falava alguma coisa eu tinha que fazer um trocadilho e aí eu comecei a conviver com uma pessoa que fazia isso rapaz eu enlouqueci eu falei que cara chato meu Deus do céu eu não estou aguentando tudo que eu falo eu tenho que fazer um trocadilho aí comecei a olhar assim pra mim falei você faz exatamente isso aí eu comecei a mudar por isso que eu sou hoje cisudo mas não nesse sentido mas você pode pensar o seguinte olha por que a pessoa é assim como é que é a vida daquela pessoa como é que é não sei o que será que a pessoa realmente é tão chata assim ou o problema é meu eu que me irrito porque ela toca num negócio que me mexe com o meu orgulho e aí se você começa a trabalhar isso daqui a dois meses você está lidando com a pessoa assim então a nossa caminhada moral ela também é assim ela tem que ser passo a passo pequenas coisinhas que a gente vai vai ajeitando vai corrigindo aqui vai corrigindo quando você olha depois de um tempão quantas coisas a gente já caminhou mas não adianta olha fazer minha promessa no fim de ano ano que vem eu estou igual a São Francisco de Assis pode notar pode escrever aí eu vou não careca eu já estou né eu vou fazer vou acontecer vou me transformar eu vou rezar 30 mil horas por dia não vai cara não vai eu canso de ver isso pessoas às vezes entram ou na igreja ou no centro ou onde for aquela conversão brusca não dura não dura a primeira escorregão essa construção moral ela é uma construção devagar não tem muito sabe tá terminando vai bater certinho o coração bate melhor a alma se acalma e o corpo não mais desfalece pois o corpo tanto mais sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito espírito de verdade todas essas comunicações essa foi em árvore 1863 né eu achei interessante porque que o Kardec se no capítulo inteiro só colocou mensagens comunicações do espírito de verdade normalmente as comunicações variam né São Luís Herá arrastou-se aqui nessa porque o capítulo que a gente encerrou agora é o Cristo consolador né ou seja a doutrina espírita é como eu falo o aspecto consolador dela é extremamente importante só que daqui pra frente do Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai começar a estudar sobre o aspecto na minha opinião mais importante que o aspecto consolador que é o aspecto moralizador moralizador não adianta a gente ficar usando o Espiritismo só pra né como como fonte pras nossas consolações ai que bom ai eu vou no centro sento ali fico ouvindo palestras e tal e estou me consolando e tal porque não tem jeito se não houver a sua moralização né se não houver esse seu esforço se modificar você vai ficar cliente de centro ou cliente de igreja a vida toda e a proposta não é essa né a proposta espírita é o que eu falo ninguém nos evolui não tem como terceirizar isso não tem dinheiro que você paga e diga me evolui por favor porque é uma construção pessoal e intransferível então aqui a gente tem esse extremamente eu não vou negar a importância do aspecto consolador do Espírito de forma nenhuma é importantíssimo principalmente para quem usa ou usa no sentido quem precisa nos momentos mais difíceis né mas se a gente não usar o aspecto moralizador com a mesma atenção com a mesma profundidade com a mesma atitude vai ficar precisando do consolador toda hora né e a construção é essa beleza meus amigos ó semana que vem o céu e o inferno fala para os nossos amigos aí ah é verdade volta a meia até alguém pergunta viu nós estamos aqui no Rio de Janeiro na Barra da Tijuca Avenida das Américas eu não sei o número 4801 4801 terceiro andar auditório do Centro Médico Richer 19 horas aqui quem quiser vir presencialmente está convidado será uma alegria imensa recebê-los né nós estudamos aqui é a obra de Kardec alternando né livro dos espíritos evangelho segundo o espiritismo o céu e o inferno e a última uma palestra com temas aleatórios aleatórios não né Clóvis voltados para a doutrina espírita isso é também temos o passe né para nossa para aquela recarregada bacana né tá estão sempre convidados e é isso pessoal semana que vem o céu e o inferno não estarei aqui entre vós é divirtam-se tentarei fazer a live sozinho lá onde eu estarei tá bom eu estarei lá perto de onde tudo aconteceu né estarei lá em Paris então sob a inspiração lá da da SP tentarei fazer a live depois a gente pega isso tudo e compartilha lá amigos queridos uma alegria imensa estar com vocês aqui vamos seguir em frente né já está na hora do programa a gente está brincando aqui vai de novo olha o grande uma segunda vez na vida com 55 anos já está na beira do cemitério já tchau pessoal boa noite adeus adeus ajude adeus Kubernetes